A palavra que define a luta principal do UFC Fight Night Vegas nesse sábado certamente é anti-clímax e no nível pessoal eu me relaciono muito com essa ideia. Em um dia como hoje, de evento, de cobertura, a gente começa cedo, com um post no Instagram com todas as informações, aquele tale of the tape dos atletas. Pouco depois vem a pesquisa, essa parte de estudar, entender o histórico de cada lutador, pensar em bons ganchos, ângulos, para poder fazer as resenhas aqui depois com cada um dos mais variados cenários possíveis. Eu, por exemplo, já tinha ali uma ideia de mais ou menos como seria meu roteiro caso o Leon Edwards vencesse. Também já tinha um norte para caso o Belal Mohamed surpreendesse e saísse com a vitória. Claro, muito ainda ia depender do contexto, do que exatamente aconteceu, mas essa é a base que garante que a gente consiga fazer um produto enxuto, editado e bem conciso para vocês. Só que aí, tão rápido quanto um dedo indicador no olho, muda tudo. Um resultado que tem menos de 0.6% de chance de acontecer, segundo dados do livro Fightnomics, que avalia os números do MMA, vai lá e acontece. E já que a discussão da moda no MMA é sobre a intenção ou não dos atletas em golpes que provocam esse fim abreviado das lutas, vou dar minha opinião aqui sobre esse lance do Leon Edwards. Ao contrário da ajoelhada do Piotr Ian, que na semana passada ocasionou a sua desclassificação diante de Alderman Sterling. Ou a ajoelhada de Eric Anders, esse mesmo card que acabou em um no-contest, mas eu particularmente acho que também merecia uma desqualificação, não achei o golpe do Edwards intencional. Ele vinha em um movimento de ataque e acertou o olho do rival durante essa investida, por isso considero a opção pelo no-contest acertada. Mas é importante citar que momentos antes, o Rock tinha levado um puxão de orelhas do árbitro Herb Dean, justamente porque estava lutando com as mãos muito espalmadas. Isso não muda o fato de que o golpe que encerrou a luta não foi intencional, mas mostra que ele vinha tendo um comportamento relapso com relação a isso. Depois da luta, no entanto, ele lamentou o ocorrido e disse Pelo lado de Belal Mohamed é simplesmente esperar que ele tenha pronta recuperação e que não tenha danos mais graves ou nenhuma complicação na região da retina, do globo ocular como um todo, em decorrência da dedada. A cena do americano de origem palestina desesperado aos berros enquanto era atendido pelo médico só não foi mais impactante do que ele chorando sangue durante o anúncio do resultado. Melhoras pra ele. Bom, mas e a luta? A gente teve aí um round de luta e nesses cinco minutos o que se viu foi uma dominância completa do Leon Edwards. Se o Mohamed antigamente tinha o apelido de Bully B e abandonou, é porque provavelmente quem sofreu bullying nessa luta foi ele. Edwards simplesmente caçou o rival no octógono, conectou os melhores golpes, controlou muito bem a distância e usou suas fintas pra abrir espaço aí pra golpes contundentes, como um chute alto no primeiro round que fez o Belal sambar e encostar na grade. Mas mesmo a luta tendo sido um no-contest, tem aí um perdedor claro e ele é Leon Edwards. O jamaicano radicado na Inglaterra chegou a ouvir de Dana White que disputaria o cinturão se vencesse o main event desse sábado. Agora ele tá preso a uma praticamente inevitável revanche contra o Belal Mohamed, enquanto o resto da categoria de meio médios vai se movimentando. Nesse meio tempo, muita água vai passar debaixo da ponte e nomes que hoje estavam aí abrindo o caminho para o Edwards, como Kobe Covington, Gilbert Durinho e até mesmo o próprio Hamza Timaevi, podem voltar, se reposicionar e sair em condições melhores pra se credenciar ao title shot. Se Mohamed for avaliado sem maiores danos e tiver condição de voltar a lutar rápido, é justamente essa luta que Leon Edwards deve tentar fazer de tudo pra acontecer, pra apagar essa imagem ruim e seguir em frente após uma noite broxante pra ele, pros fãs e, claro, pro Belal. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você concorda com esse no contest entre Leon Edwards e Belal Mohamed e também qual trocadilha eu deixei passar que não poderia ter faltado nesse vídeo. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Todo mês, além de inúmeras vantagens, tem sorteio de camisetas exclusivas do sexto round. Eu vou deixar no card aqui em cima um link pra vocês assistirem ao último vídeo do Renato, que é o Fala Membro de número 6, em que ele responde as principais perguntas dos membros wrestlers All-American. Amanhã ou hoje, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, domingo, estreia o quadro novo do sexto round. O sexto round informa. E a gente se encontra lá. Valeu, um abraço e até mais.